Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, vamos juntos começar o dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia de Jogo do Brasil, vamos de destaques. Presidente eleito resiste a pressões e quer esperar duas semanas para nomear ministros. STF decide a favor de aposentados e valida a revisão da vida toda. Ucrânia contabiliza até 13 mil soldados mortos desde o início da guerra. Os dois lados são acusados de minimizar suas baixas para não abalar a moral dos soldados. E com o time reserva, Brasil entra em campo hoje para garantir a liderança do grupo e manter um tabu. Afinal, nunca perdemos para uma seleção africana. Tudo isso a partir de agora. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer esperar duas semanas para nomear ministros. Apesar disso, alguns nomes já estão ventilando nos bastidores. Vamos conferir. Pressionado pelo mercado financeiro, por opositores e até por políticos aliados a anunciar seus ministros, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva segue sem nomear a equipe do governo do Brasil. Assessores informaram que o petista está decidido a divulgar os nomes somente depois de ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que está marcado para acontecer em 12 de dezembro, daqui a quase duas semanas. O ministério, que chega a ser apontado por analistas como um dos motivos para a dificuldade na articulação da PEC da transição, é visto por Lula como um benefício. O presidente eleito avalia que a situação é mais confortável para construir uma base parlamentar forte para o início de seu governo. Além disso, Lula não quer entregar cargos à legenda antes de garantir o apoio delas neste ano, na aprovação de uma versão da PEC que dê espaço fiscal para o próximo governo cumprir as promessas e fazer investimentos. O presidente eleito deu sinais de que pessoas do partido podem ficar de fora dos ministérios no novo governo. A justificativa oficial é de que Lula não quer enfraquecer o PT ao convocar os seus exponentes para compor a esplanada dos ministérios. Um exemplo disso é a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, que pode ficar sem cargo no governo. Na série de conversas que tem tido em Brasília durante esta semana, Lula confirmou a mais de um interlocutor que o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho, é cotado para ser o ministro da Defesa e o senador eleito Flávio Dino para a Justiça. Múcio é apontado como um habilidoso articulador político, além de ter boa relação com as Forças Armadas. Em relação ao Ministério da Justiça, Lula não deixou claro se haverá de fato a recriação da pasta na segurança pública. Dino é defensor de que não haja separação. O Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento da revisão da vida toda da aposentadoria do INSS com placar de 6 a 5 a favor. Assim, a revisão pode ser pedida por aposentados que começaram a receber seus benefícios entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência. Votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco Aurélio. Os votos vencidos foram dados por Cássio Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffles e Gilmar Mendes. Ontem, o julgamento foi adiado. Em março, a análise ocorreu em plenário virtual e teve a aprovação por 6 a 5 a favor de aposentados e pensionistas. Mas Nunes Marques, que era voto vencido, pediu revisão e o placar foi zerado, mantendo apenas o voto do ex-ministro Marco Aurélio Melo, já que ele não poderia dar uma nova decisão por ter deixado a cadeira do Supremo após a aposentadoria. Essa revisão permitiria que os aposentados usem todos os salários para calcular o valor da aposentadoria e não apenas os salários depois de julho de 1994, que foi a regra implantada em 1999 que mudou a forma de cálculos das aposentadorias. O que acontece agora? É preciso pedir a revisão em até 10 anos contados a partir do mês seguinte ao pagamento da primeira aposentadoria. Se um aposentado começou a receber o benefício em novembro de 2012, por exemplo, ele pode fazer o pedido de revisão na Justiça até dezembro de 2022. Em 1999, a reforma da Previdência da época alterou cálculos dos benefícios ao estabelecer que contribuições ao INSS anteriores ao Plano Real não seriam consideradas na conta. A moeda vigente no Brasil até 30 de junho de 1994 era o Cruzeiro Real. Para considerar os salários anteriores ao Real no cálculo da aposentadoria, é preciso primeiro converter a moeda em real para depois fazer o cálculo. A decisão do STF pode ser aplicada a todos os processos que estão na Justiça sobre o tema. O PIB do país avançou 0,4% no terceiro trimestre do ano. Quem vai trazer para a gente mais detalhes é a nossa repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. A soma de todas as riquezas do país ultrapassou a cifra de R$ 2,5 trilhões no terceiro trimestre do ano. Esse número corresponde a um aumento de quase 0,5% na comparação com o trimestre anterior. Segundo o IBGE, que divulgou os dados nesta quinta-feira, com este resultado, o PIB, Produto Interno Bruto, chega ao maior patamar desde o início da série histórica iniciada em 1996. Com relação aos níveis pré-pandêmicos, o aumento foi de 4,5%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento do PIB foi de 3,6%. O segmento de serviços, que responde a cerca de 70% da economia do país, cresceu 1%. Neste setor, destaca-se o aumento dos serviços de informação e comunicação, desenvolvimento de software e atividade financeira de seguros. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Até agora, a vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos de idade estava sendo aplicada no público com comorbidades. Mas a Comissão de Tecnologia do SUS deu parecer favorável ao uso do imunizante nas crianças sem comorbidades dessa faixa etária. Agora, o próximo passo, antes da decisão final, é a consulta pública, que deve ser publicada na próxima semana. A Pfizer Baby foi aprovada pela Anvisa em setembro, sem restrição de aplicação. Apesar disso, o Ministério da Saúde somente distribuiu as doses para as crianças com comorbidades. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, já deu o primeiro parecer favorável à vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos sem comorbidades. Esta é a segunda etapa de avaliação. A primeira foi aprovação na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações. O próximo passo deve ser a consulta pública, que, segundo o Ministério da Saúde, deve ser publicada no Diário Oficial da União na próxima semana. A duração da consulta é de 10 dias. Após o prazo, as sugestões vão ser analisadas. O assunto volta a ser discutido na Conitec, para serem avaliadas quais alterações e sugestões devem ser incorporadas. Um milhão de doses de vacinas pediátricas da Pfizer foram distribuídas pelo Ministério da Saúde em novembro. As doses foram distribuídas 14 dias após o governo recebê-las. De acordo com o Ministério da Saúde, como o imunizante não está fora do rol dos aprovados, nas próximas remessas, todo o público deve ser incluído, se o parecer final for favorável. Ainda segundo o Ministério, não há data para uma nova distribuição. E acontece nesse fim de semana a primeira fase da FUVEST 2023. A prova para entrar em universidades públicas é considerada de grande dificuldade e pressão psicológica para os candidatos. Dessa vez, quem vai trazer mais informações para a gente é a nossa repórter Bruna de Jaimo. A primeira fase da FUVEST vai reunir mais de 114 mil candidatos em uma prova que tem duração de cinco horas. Quem vai fazer essa primeira etapa tem que responder 90 questões que estão divididas entre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português, química, além de questões interdisciplinares. E muitos candidatos se prepararam por meses para esse momento. Mas agora que está chegando perto, a ansiedade pode atrapalhar um pouco no desempenho durante a prova. Então se liga nas dicas do doutor Fabiano de Abreu para você conseguir realizar uma boa prova. Então você se lembrar do que você estudou, trazer a memória do que você estudou, você buscar horas de lazer ali junto à natureza e ficar pensando, é, eu aprendi sobre isso, eu aprendi sobre aquilo outro, isso pode ser que caia na prova ou não. Se não cair na prova, mais conhecimento para mim que bom. Independente de cair na prova ou não. Fora isso, essa rotina que eu falei, uma alimentação, dieta, mediterrânea, japonesa, você dedicar 30 minutos por dia ali para fazer um exercício físico aeróbico e tal, fazer exercício físico vendo vídeos no YouTube de matérias que vão cair. E aí você traçar uma rotina que não seja também massacrante até a prova. Você não vai ficar estudando o dia inteiro, você teve tempo suficiente para estudar. Então você vai traçar horários, estuda ali, uma horinha, dá uma descansada, mais uma horinha, dá uma descansada. E quando chega antes da prova, um dia antes da prova não estude. Um dia antes da prova não estude. Recomendo que não estude. Lembrando que o resultado da primeira fase vai ser divulgado no dia 16 de dezembro e E a prova da segunda fase para os classificados vai acontecer aí nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023, com os resultados sendo divulgados no dia 30 de janeiro. Então agora é só seguir as dicas aí do doutor Fabiano e fazer a prova com calma para garantir um bom resultado. E mudando de assunto, pelo menos 17 cidades de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis, decretaram estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingem a região. Foram registradas inundações, quedas de árvores e deslizamentos em diversos locais do estado. Só nesta semana, Santa Catarina já recebeu um volume de chuva quase três vezes maior do que o esperado nessa época do ano. O governo do estado, por meio da Defesa Civil, já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária nos municípios. Santa Catarina decretou situação de emergência diante das fortes chuvas. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés nesta quinta-feira. A decisão permite facilitar as ações para o atendimento, assistência às pessoas e recuperação dos municípios afetados. Carlos Moisés informou que, neste momento, a prioridade absoluta é proteger e garantir assistência humanitária. A orientação é para que as pessoas evitem se deslocar para outros locais ou cidades. E veja a seguir. Ucrânia contabiliza até 13 mil soldados mortos desde o início da guerra. E ainda, com o time em reserva, Brasil entra em campo hoje para garantir a liderança do grupo e manter um tabu. Afinal, nunca perdemos para uma seleção africana. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez! Estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta com o Destaque Internacional. Agora falamos sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia afirmou que cerca de 13 mil soldados do país morreram em campo de batalha desde o início da invasão russa. A afirmação foi feita por um assessor do presidente Volodymyr Zelensky. Mikhailo Podolyak disse ao Canal 24 ucraniano que as estimativas do Estado-Maior vão de 10 mil a 13 mil soldados mortos. Ele afirmou ainda que Zelensky vai divulgar os dados oficiais no momento adequado. Em junho, quando as forças russas tomaram o controle da região de Lugansk, o presidente detalhou que a Ucrânia perdia de 60 a 100 soldados por dia mortos em combate e quase 500 feridos em combate. Em setembro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigo, afirmou que 5.937 soldados do país morreram em quase sete meses de combates. Os dois lados são acusados de minimizar suas baixas para não abalar o moral de seus soldados. Em novembro, o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, afirmou que mais de 100 mil militares russos morreram ou foram feridos na Ucrânia e que as forças de Kiev teriam sofrido baixas similares. Milhares de civis ucranianos morreram nos combates, os mais violentos registrados na Europa em décadas. E nessa quinta-feira, Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo com relação à troca de prisioneiros. Segundo uma autoridade russa instalada na região de Donetsk, Moscou e Kiev repassariam cada um 50 prisioneiros de guerra. O Ministério da Defesa de Moscou confirmou que a Ucrânia entregou de fato cerca de 50 militares russos capturados e que os prisioneiros ucranianos seriam libertados após passarem por exames médicos e por uma reabilitação em Moscou. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul anunciaram novas sanções contra a Coreia do Norte em resposta à recente série de testes de mísseis. A ação que foi anunciada por Washington no fim desta quinta-feira vai bloquear os ativos de três funcionários do regime norte-coreano nos Estados Unidos, que foram identificados como envolvidos no desenvolvimento de armas. O Departamento do Tesouro Americano também ameaçou adotar sanções contra qualquer pessoa que efetuar transações para esses funcionários. De acordo com o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, os lançamentos recentes de mísseis norte-coreanos, incluindo o teste de um míssel balístico intercontinental, representam graves riscos para a segurança dos Estados Unidos e do mundo. Já a Coreia do Sul afirmou ações contra oito pessoas ligadas à Coreia do Norte e o Japão congelou os ativos de três grupos norte-coreanos que atuam no país. O governo dos Estados Unidos expressou frustração pelo fato da China, principal aliada da Coreia do Norte e da Rússia, ter bloqueado os esforços do Conselho de Segurança da ONU para impor sanções mais duras contra Pyongyang. E chegou a hora de falar sobre Copa do Catar. Calma que já falamos sobre o grande dia de hoje, porque a surpresa dos jogos de ontem da Copa foi a eliminação da Alemanha. Nem a vitória sobre a Costa Rica salvou os alemães. Isso porque o Japão venceu a Espanha e ficou em primeiro lugar no Grupo E. Vamos então conferir um resumo desta quinta-feira. O Japão voltou a surpreender na Copa do Catar e ainda selou o adeus da Alemanha no Mundial. A equipe asiática venceu a Espanha por 2 a 1 no Estádio Internacional Califa, em Doha. Álvaro Morata abriu o placar para os espanhóis. A virada japonesa foi garantida com Ritsu Doan e Tanaka na segunda etapa. O Japão enfrenta a Croácia e a Espanha encara Marrocos nas oitavas de final. Pelo mesmo grupo, a Alemanha e Costa Rica fizeram um dos melhores jogos deste Mundial. Mas a vitória alemã por 4 a 2 não mudou os classificados. Pelo grupo F, Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1, chegou aos 7 pontos e garantiu a primeira colocação. Os marroquinos são uma das grandes surpresas do Mundial. Já os canadenses voltam para casa com 3 derrotas. No outro jogo do grupo, Croácia e Bélgica não saíram do 0 a 0. Com o empate, os croatas chegaram a 5 pontos e avançaram na segunda colocação da chave. Nesta sexta-feira serão disputadas as duas últimas vagas para as oitavas de final da Copa do Catar. A definição será em duelos diretos. Então vamos agora ver a agenda com os jogos de hoje. Ao meio-dia, pelo Grupo H, a Coreia do Sul enfrenta Portugal e Gana pega o Uruguai. Às 4 horas da tarde, pelo Grupo G, a Sérvia joga contra a Suíça e Camarões enfrenta o Brasil. Brasil e Portugal já estão classificados. Todas as outras seleções ainda têm chances de passar para a próxima fase. E já classificada para a próxima fase da Copa do Catar, a seleção brasileira enfrenta Camarões nesta sexta-feira. Além de garantir o primeiro lugar no grupo, o Brasil tenta manter um tabu histórico. O time brasileiro sempre saiu vencedor quando enfrentou um adversário africano em uma Copa. O Brasil venceu todas as vezes que enfrentou seleções africanas em Copas do Mundo. Foram sete vitórias em sete mundiais diferentes, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos. Camarões, o adversário de hoje, é a maior vítima, com duas derrotas por goleadas. Uma escrita que a seleção tenta manter na partida desta sexta-feira, às 16 horas, pela última rodada do Grupo G. A vitória também garante o primeiro lugar do grupo para os brasileiros. O Brasil vai com uma equipe toda à reserva, já de olho nas oitavas de final do Mundial. Se não houver nenhuma surpresa de última hora, a seleção vai a campo contra Camarões com o seguinte time. Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, Fred e Rodrigo. Antony, Gabriel Jesus e Martinelli. E como em todo dia de jogo do Brasil, o país vai parar às quatro horas da tarde para assistir, é claro, a partida. O jogo deve afetar bastante a vida das grandes capitais brasileiras, com previsão de muito trânsito e horário de pico antecipado. Quem vai trazer para a gente mais informações é a repórter Maria Clara Leite. No primeiro dia do jogo do Brasil na Copa do Catar, os condicionamentos em diversas partes do país atrapalharam os planos de muitos brasileiros. Acompanhe comigo algumas manchetes. No norte do Brasil, o G1 destacou o trânsito em Manaus, no Amazonas. No nordeste, o portal Tribuna do Norte mostrou que as vias de Natal ficaram congestionadas uma hora antes da partida. Aqui no sudeste, o trânsito de Belo Horizonte virou notícia do estado de Minas. E em São Paulo, o engarrafamento foi recorde. A Companhia de Engenharia de Tráfego registrou lentidão de 472 quilômetros nas vias da capital paulista, cerca de uma hora e meia antes da partida começar. Portanto, existe aí uma previsão de que esse cenário se repita neste dia 2 de dezembro. Se você está com medo de ficar parado no trânsito e de não conseguir chegar para o início da partida entre Brasil e Camarões, o transporte público pode ser uma boa opção porque ele será reforçado nesta sexta-feira. O horário de pico da SP Trans, que normalmente começa mais para o final da tarde, será iniciado a uma hora da tarde com 100% da frota já circulando nesse horário. Já a frota da EMTU será reforçada a partir das 14 horas. E o horário de pico dos trens da CPTM e do metrô também será antecipado. E não é só o trânsito que muda, não. O jogo vai alterar também os horários de funcionamento de alguns serviços essenciais. Para que você consiga se programar para resolver pendências nessas próximas horas, acompanha comigo o que muda nesta sexta-feira. Os bancos vão funcionar das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília. As agências dos Correios vão fechar às 3 horas da tarde, uma hora antes do início da partida. As agências do INSS fecham às 2 horas. O comércio tem liberdade para decidir sobre o seu horário de funcionamento durante os jogos. Nos shoppings, fica a critério de cada estabelecimento, sempre respeitando aí os acordos de cada categoria. Os postos de combustíveis são obrigados a funcionar normalmente e, segundo a CT, o rodízio de veículos aqui em São Paulo está mantido, nada muda. Então, presta atenção para não sair com o carro da placa de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e, à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto